Canal Chakra Justo, vamos lá com mais um vídeo no nosso canal, atendendo novamente aqui a pedidos, alguns amigos inscritos no canal, sempre deixando alguma pergunta aqui no canal, e a gente vai respondendo aí assim que possível. O pessoal me perguntou aí o que fazer para o pintinho não morrer na chocadeira, porque tem muita gente que coloca ovos para chocar na chocadeira, e quando está faltando um dia para os pintinhos nascerem, acaba morrendo mais da metade. Ou seja, eles não conseguem romper a casca do ovo para estar saindo e para estar eclodindo. A dica que eu vou estar passando para você é muito simples. Primeiro você deve ter uma chocadeira aí bem projetada, com um padrão muito bom, no caso eu uso aqui da Premium Ecológica, depois de vários testes com várias chocadeiras, eu agora fiquei com essa aqui que na minha opinião é uma das melhores que tem uma eclosão muito melhor. Então eu vou passar a dica para você, que é o seguinte, um dos segredos é a temperatura. A temperatura até o 18º dia você deve deixar em torno de 37.8 ou 37.9 graus. Quando estiver faltando 3 dias para os pintinhos nascerem, você pode cair essa temperatura aí para 37.4, 37.5, para estar subindo um pouquinho a umidade, porque a umidade faz a diferença. Ou seja, no início até o 18º dia você pode deixar a umidade, conforme está aqui, em 60, 65%. Você pode deixar aí nesta umidade, está vendo? A temperatura está em 37.8, aqui no termohigrômetro e aqui no termostato 37.9. Então essa variação aí não faz diferença não. Então você vai deixar em 62% até o 18º dia. Quando estiver faltando 3 dias aí para os seus pintinhos nascerem, é claro, você vai desligar o motor de rolagem da chocadeira e vai elevar esta umidade aqui para 70% a 75%. É umidade suficiente aí para todos os pintinhos eclodirem com mais facilidade. Ou seja, a casca do ovo vai ficar um pouquinho mais mole devido a umidade um pouco mais alta e a casca do ovo ficando mais mole, eles vão bicar com mais facilidade e assim vai romper a casca e está nascendo com mais facilidade. Porque se a umidade ficar baixa, em torno de 50%, 40%, a casca do ovo vai ficar muito dura que ele não vai conseguir bicar para sair. Até para quebrar a casca aí com a tesoura, um objeto aí fica difícil, porque ela fica muito dura mesmo. Então, faltando 3 dias, você abaixa a temperatura para em torno de 37,4% ou 37,5% e sobe a umidade para 70%, 75%. Algumas pessoas também gostam de usar 80% para estar nascendo, não tem problema não, mas eu sempre uso essa faixa aí, que é indicada pelo fabricante da chocadeira e eu nunca tive problemas. Então, eu prefiro seguir essas normas para evitar algum tipo de problema. Então, dando uma dica para você aí, o pessoal me perguntando, como é que faz aí para os pintinhos nascerem com mais facilidade, ter uma taxa de eclosão maior e evitar que os pintinhos morram dentro do ovo, faltando um dia aí para nascer. Se você gostou do nosso vídeo, deixa um like aí, se inscreva no nosso canal. Se inscrevendo, você vai continuar recebendo os novos vídeos. Se puder também, compartilhe o vídeo aí nas redes sociais, dá aquela forcinha para a gente. E assim a gente continua sempre postando novidade no canal Chakra Justo. Agradeço pela atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!